Até ao dia 11 de dezembro, Valença é paragem obrigatória para todos aqueles que adoram chocolate. Entre crepes, bombocas, gingem-copo de chocolate ou espetadas de fruta, o difícil é mesmo escolher. Lançamos todos os anos a Fortaleza de Chocolate para, no fundo, quer as visitas, quer os turistas que venham à Fortaleza possam apreciar esse doce, essa característica do chocolate, feito de diversas formas e que pode ser confeccionado e apreciado por diversas maneiras. E, no fundo, temos aqui vários chocolateiros, várias pessoas que vêm comercializar o chocolate e que, no fundo, fazem uma oferta dinâmica para a Fortaleza. Também a Duendelândia está já a fazer as delícias dos mais pequenos, com momentos mágicos como o percurso Duendaventura com arboísmo suspenso, o Bosque Encantado e, claro, a oportunidade de entregar a carta ao Pai Natal.